A CIDADE NO BRASIL Boas pessoal, aqui que eu falo é PlayFlashPT e sejam bem vindos para a terceira parte de Uncharted 3. Portanto, recapitulando, a gente está aqui nos leilões para ver se conseguimos capturar ali a Cruz de São Dimas. Provavelmente assim que a próxima pista para achar o Tozoiron, o Tozoiron, portanto sem mais delongas. Vamos então aqui, Infiltration, Sensations, Conservations, aqui no meio das pessoas, para ver se a gente consegue... Dá licença... É isso é, vamos lá... Eu estou-te contento a descer as escadas. A CIDADE NO BRASIL Acabe por aqui, vamos. Ah, faça a favor. Não, este lugar é só classe. Claro que vou passar até que não amanhã aos europeus. Perfeito. Me despegue. Não, 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 não. Não, não, não. Ok, vamos a isto. Bora, bora. A raiz está trancada. O veneno. A raiz está aberto a bocado. E agora, dá para roubar? Não, é eletrónica. Temos de arranjar outra maneira. Oi. Vamos só aqui ver como é que está as decorações. Ok, é um cartãozinho. Viram aquilo? Sabe eletrónica ou bolsa de taxa que é? Eu vou lá. Oh, oh, oh. Queres mesmo ser tu? É que estou aqui muitos olhos. Acho que ainda tenho dotes de carteirista. Está bem? Vamos lá ver. Ok. Ok. Bela técnica. Não ainda nem sequer comecei. Está bem? Está bem? Está bem? Ele duvidava de mim. É um prazer ver profissionais em ação. Ok. Ok. Muito bem. Vamos tentar outra vez. Ainda precisamos disto. Boa. Boa sorte. Vamos volando. Boa sorte. Mãos ao ar. Oí. Chirou-te ao ar também. Pois. Olá, Nadeen. É um prazer voltar a ver-te. Mas desta vez sou eu que aponto a arma. Bem, fico feliz por isso não ser uma arma assim. Eu sei que foi-me servindo, mas pronto. É. Sabes como é. De vez em quando um trabalho requer que eu... me cuide melhor. Até tu estás elegante. Também não estás nada mal. Sinto-me um peixe fora d'água. É um alívio encontrar alguém que fala a mesma língua que eu. Mesmo que sejas americano. Terás de culpar os meus pais por isso. Ainda mais tem bom sotaque tu, cara. E a caminho do bar? Queres alguma coisa? Sim, whisky. Congelo. Volte já. Duas pedrinhas, estás a chavar. Nate. Ouviste isto tudo? Temos um problema. Sim, ouvi. Parece que uma senhora te quer pagar uma bida. Sim, a Nadine Ross vai-me pagar uma bida. Nadine Ross? Espera, ela não tem aquele exército de mercenários? Como era? Coastline? Shoreline. Sim, isso. Não tiveste uma altercação com eles? Isso é de ser pouco. Felizmente, parece-me que ela não guardou rancor. Eu já estou. Está bem. Ouvos, estamos prontos, Sally. Tua, nada de sarilhos, ok? Vou tentar. Estás pronto? Sim, vamos a isto. Tenho de descobrir onde param os garçons e a companhia. É melhor atrair um para fora da cozinha. Então, vamos procurar a cozinha. Meu, há aqui comida suficiente para alimentar uma pequena cidade. Só para os garçons. Só para os garçons. Tô. Tão os garçons, você tem um lugar somente? Tem uma peraí. Tão o café. Tão o café que tem um do café. São mais garçons armados. Mas que raio é isto? Este botão não estava de planta? Trancado, claro. Ok, plano B. Há uma coisa para cortar ali. Abre o portão, por exemplo. Não entendi. Acabamos nós. Passa-se a luz. Ou não. Não entendi. Tu não trouxeste a mala? Ok, também dá. Parece-me que é sempre uma boa ideia trazer um fumador. Não preciso correr? Estou a ficar um bocado bêbado com estes vapores todos. Ainda bem que é o céu e a conduzir. Estes são muitas colheitas muito raras. Sim, talvez vou alcançar-se contente com um vinho bom. Algo me diz que isto não vai pegar. Espera que ele não gaste o gás todos, quer? Não é chato. E agora? Espera. Talvez, puxando isto para cá... Ei, é pior que o Panto veio de estar para conversa com o Panto. Já ouvi histórias assustadoras sobre a equipa dela. Ah, não te preocupes com o Sully. O valeu dele safa-o de qualquer situação. Bem, suponho que seja para ir para aqui agora, não? Ou se calhar não. Espera. Ok. Por aqui. Amiga, eliminei um bocadinho isto. Não. São a nossa saída. Muito boa. Eu trato destas coisas de me ajudar. Estas duas mudanças. A assegurar-me isqueiro. Acerto. Então, e... Se bem que... Não. Ok. Não entendi. Ok. Ele está muito olhando para lá. Vai empurrar mais isto ainda ou... Ou não tem nada? Ok. Espera aí. Supostamente ali em cima, não é? Como é que um gajo... Mas isto está aqui em meio do caminho agora. Ok, não dá. Não dá. Então é mesmo isto. Sobes por aí? Ok. Vamos subir. Ah... Já está. A conduta é mais pequena do que parecia, hein? Ah... Ah... Não há falta de garçons por aqui. Não há falta de garçons por aqui. Ah... Não há falta de garçons. O que é isso? Não tem nada de olhar, não tem nada de olhar para ele. Não sei onde conseguir achar uma maneira de ir lá buscar-los. Porra, né? Calma, vou baixar o caminho, atualmente vou tentar. Ok. Então, e agora? Vamos para onde? Ssss, ssss, para ti. Hehe. Finau. 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 Sam, estás bem? Ah, estas calças é que estão um bocado aportadas Bem, é a moda de hoje em dia A sério? Bem, arruma-se romano Ah, porque estamos em Itália Já percebi Ok, eu vou voltar para o canal Sam, estás aí? Sam? Sali? Ótimo Ok, é como andar de bicicleta Ah, não creio muito, não E agora, não temos altura E agora? Se bem que seja para subir Pessoal, se me ouvem Estou perto da sala da eletricidade É para aqui Ah, ok Não sei se ele vai segurar ali Ok Jesus Estou perto da sala da eletricidade weet Não, perdemos a nossa liberdade durante um mês Mas então e o cavalo? Felizmente tínhamos muitas cenouras a bordo Reconheceste alguém? Não Pensei que sim, mas não E quando é que vou finalmente conhecer esse teu parceiro? O Drake? Bem, é o meu ex-parceiro Pois, há algum tempo que eu trabalho a solo O Drake já era Oh, era, tipo, morto? Oh, não, reformou-se A última vez que eu ouvi falar dele, tinha casado Bem, então é como se estivesse morto, certo? Victor Sullivan Como é que tens passado? Rafe? Há quanto tempo? Dez anos? Doze? Quinze Incrível, passam-se estes anos todos E nós continuamos a regatear artigos de gente morta A sério? Não estás a gerir o negócio dos teus pais? O negócio agora é meu E sim, é o meu trabalho diurno Oh, e que grande trabalho diurno Deves ter dinheiro para comprar tudo o que vai a leilão esta noite? Bem, claro Mas que piada é que isso teria? Hoje em dia procuro apenas as... Coisas boas De grande valor Alguma dica sobre o que devo escolher esta noite? Pois Como se eu licitasse contra ele Mas... Aqui só para nós os dois Eu reparei que eles mudaram a ordem Acho que alguém está a tentar manipular este leilão Não te esqueças de onde estamos Esta gente não enriqueceu a jogar de acordo com as regras É por isso que precisamos de alguém A proteger-nos Num lugar como este Bem, custa-me dizer-te, mas... Estás a trabalhar com um americano Confio Aqui nós somos sócios Estou a ver São um casal poderoso Daqui a pouco vamos dar início à licitação do próximo item Um crucifixo de madeira com embutidos do património Trot Bem Sei ver quando estou a mais Tenham uma noite agradável Espera um pouco, Sully Como é que soubeste disto? Disto? Do que é que tu estás a falar, Rafe? Nadine, acho que o teu sócio já beu demasiados latidos Já chega de tretas, velhote! Não sei como é que conseguiste entrar neste leilão Mas se pensas em apostar na cruz do Avery Sei exatamente como é que vais sair daqui Dentro de um sábio Grafe! Não há sempre um gosta de armar barraca Bem Tu já percebeste Foi um prazer ver-vos Nate? Nate? Arraspartum, rapaz, onde é que me deste? Ah, isto vai ficar complicado Sala de eletricidade Eu consigo Ah, ok Nossa, pensei que ele ia segurar a algum lado Ah, filho da minha Ele vai segurar assim, mas é daquele lado lá Espera, menos que... Segures aí Agora, para aqui Prontos Mas porquê que eu escolhi a sala de eletricidade? Ah, ok, mais para aqui Não estou a entender Ok, talvez para aquele lado lá Este sapatinho é obra Ok, acho que estamos num bom caminho Aqui abaixo Hum... Não sei se essa mordamos por aqui Não sei o que é isso que é Ele ainda está procurando Eu acho que para esta semana pode ser Pagá o diabolo Pronto Ah, ok Ok, já chegamos, então e agora? Estou aqui andando tudo trancado Sam, Sully, estão a ouvir? Cacho, par de um rapaz, onde é que tu andaste? Consegui, com dificuldades, mas... Se vais desligar a corrente agora, seria uma boa altura Ok, mas vou precisar de uns minutos até conseguir chegar ao quadro Nós não temos uns minutos, o Rave está prestes a sair daqui com a tua cruz Espera, o quê? O Rave? O Rave está cá? Sim, o Rave está cá e... Neste momento tem a licitação mais elevada Supera a oferta dele? Como que é? Eu não tenho esse tipo de massa Sully, nós vamos roubá-la, lembras-te? E se ele perceber que é blaz? Ah, mas não vai Temos 90 mil euros, existem mais ofertas? Pessoal, se não conseguirmos esta cruz, eu sou um homem morto Pois E se eu tiver a licitação mais alta, morremos todos? Sully, preciso mesmo que me dês mais tempo Confia em mim Vai, uma Vão duas Ah, que se lixo Pane, temos uma oferta de 100 mil euros Grazie Temos mais alguma oferta? Temos agora uma oferta de 110 mil euros Perdido por 100, perdido por mil Temos agora... Tém calma Daqui a pouco estás fora daí Espero bem que sim Ah, diz que isto não tem a tempo de lembrar Só tenho que partir a fechadura Mas com o quê? A licitação vai nos 130 mil euros Precisa-se, eu acho que é Não Temos agora 140 mil euros Nada Raios A sua oferta, senhora, eleva a licitação para 150 mil euros A ver alguma coisa Vá lá É meu Estou a começar a ficar nervoso Dá-me um segundo A licitação está agora em 160 mil euros Boa Boa A oferta eleva a licitação para 170 mil Estamos agora em... Consegui A licitação atingiu agora 190 mil euros Estou junto do interruptor Estão prontos? Como nunca Vítor São um segundo A oferta do cavalheiro, 200 mil euros 500 mil euros Vamos lá acabar com esta brincadeira Obrigada Temos agora uma oferta de 500 mil euros O cavalheiro quer oferecer mais? Ah, pois Eu já estava a ficar preocupado, Vítor Eu sei que seria preciso matar-te Ok Vamos estragar a noite deste cabrão Ninguém dá mais E vai uma E vão duas E lá está a luz Confira-se a venda por 500 mil euros Senhoras e senhores, por favor, mantenham a calma O gerador irá arrancar em breve Deixam-se, saiam da minha frente Parem-no Ei, parem esse tipo O que é que estão a fazer? Estão a deixá-lo fugir Será que não fala? Espere-se Está bem Sam, diz-me que tens a cruz Tenho São Dimas aqui mesmo Queres dizer olá? Estamos metidos num grande ninho de vespas O salão foi fechado Há seguranças por todo o lado Vítor, onde é que está o nosso carro de fuga? Venham ter a entrada de acesso Seguam os holofotes Eu trago o carro da entrada Seguir os holofotes Ok O canaco O canaco O canaco Jesus Indicador de ameaça Paranque, anachaché Detetado Jesus Ok Meu Deus Está complicado, não estou a dar lá fotos aqui Para onde? Gostei muito de saber para onde agora Ok, se calhar devíamos ter trazido armas Hum, concordo Ou então roubar uma deles, não é? Eu acho Para onde? Seguir as holofotes Não estou a entender a ideia, mas pronto Posso ir para encontrar uma boa, se sabe? Merda! Se eles conseguirem, não farão Eles troverem e riempirem de buchos Mas... Sabemos o que fazer Resta concentrado D'accordo Jesus Eu acho que isso era, né? É mesmo mal que não tenha armas É mesmo mal que não tenha armas É mesmo mal que não tenha armas Até já Eu não faço ideia para onde é que é, mano Sobe, sobe, sobe Eu não tenho nada 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 É aqui em torno Ok, temos que ir para ali então Não, não Ok Ah, pensei que ele chegasse lá Não pode escapar Que é para ali, né? Ok, está tudo bem Ninguém viu bem a minha cara Só tenho que manter a calma Se ir daqui como se nada fosse É, como se nada fosse Mas outro bacana conhece-o, né? Portanto... Aqui nada para um gajo Não empanhar, nem nada Ok, não encontramos mais nada Portanto, siga caminho Oi Excusa Tu não devias andar por aqui Oh, e tu também não Então fazemos assim Eu não conto a ninguém Se tu não contares Tu tens uma coisa que eu quero E vais dar-me agora A sério? Bem, sinto-me muito lisonjeado Mas eu já estou comprometido Agora se dá licença Agora se dá licença Se eu não fosse Eu... Eu... Tu o quê? Pronto, está bem Mas lembra-te Eu não queria fazer isto Mostra lá o que tens Agora Andá lá, Nathan Drake Estou a ver que a minha reputação me precede Eu não me acreditarei Não te denunciaste Ok Ouch Agora dá-me o artefato Sabias que todos estes antepatos foram roubados? Deviam estar no museu! Ai, estou mesmo a perder a paciência! Ok, olha. Ainda tem um pouco de sed-lag. E então, estamos quitos? Festa! 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 Sabias que já chega? Ou queres continuar a armar-te nem esportalhão? Oh, sabes, ser esportalhão bomboloso na vida! Tivei a desistir! Ok! Espera! Espera! Está numa bolsa de trás Onde é que está? Ok, estou junto ao carro. Onde é que vocês me deram? Acabei de conhecer a tua amiga Nadine Ross Encantadora Pois olha, está um caos total por aqui Estou a tentar manter a calma, mas as pessoas estão a entrar em pânico Não vos quero apressar mais Abaixa-me! Hayden, onde estás? Boa pergunta, e tu? Junto do salão. Procura uma espécie de sinal redondo, fica a caminho Sinal redondo, certo A boa notícia é que tenho uma arma Até já Eu não juro, eu vi alguém que usava da filha da biblioteca O Sr. Sinto, eu não sei o que estou a ver O Sr. Sinto, eu não sei o que estou a ver O Sr. Sinto! Vem para onde? Vem para onde? Não penso que seja para saltar daqui Oh, basta encarrar ali ao fundo OK Não amigo Era suposto, saltares para aquela barra. Que craque. Vai rápido. Aish, olha o barulho. Ei Dante, apanha! Espera, porquê? Ei, apanharia! Bela pontaria! Estás bem? Estou bem. Acabamos pulando. Tens maneira de descer? Acho que sim. Encontramos-nos na entrada. Vai em direção ao Salão de Biles. Ok, eu vou lá ter. Mais balísticas? Vitor, estou preso aqui. Alguma ideia? O caminho mais rápido é através do Salão. Será que o Salão não é fechado? Pois, mas agora que sabem que são vocês. Deixaram toda a gente sair. Para o Salão então, ouviste Nathan? Sim, ouvi. Está lá, não é? Estás bem. Estás bem. Pode tentar. Estás bem... Não, eu resolvi. Ah, não peraços. Ah, não peraços. Oh, não é? Jesus Ok Ok? Ok, para onde? Ah, não quer trocar, agora tem postelinha. Ok. Se bem que seja para ali. Ah, não quer que seja para ali. Ok. Vamos lá no salão. Aten! Vamos lá! Preciso de ajuda! Vamos lá, Sam. Vou colocar. Ah, não, não... E está aqui, meus colegas. Já viste aqui alguma peda para apartar. Oh, fixe! Queres-te para aqui? Ok... Platião, acontece como algo. Vamos lá no campo? Oh, bichos! Oh, eu vou pegar o guarda. Eu não vou pegar o guarda. Eu vou pegar o guarda. Ok, vai assim. Tac, 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 tac. Eu não tenho a mesma seta. Estão indo para trás e para frente ou o que? Estou indo para trás. Eu odeio, está perdido nos jogos. Mas se eu disse que era para... Ok, peraí. Hehehe, bela entrada. Ah, para mim já chega de leilões, ah? Ai, ai, eu também. Ok, rapazes, muda-se a pleno. A gente já tem que tentar partir. Qual é o plano B? Há uma ponte mesmo do lado fora do Serrão. Encontrando-me lá. Ok, está mal. Putas cambalhotas. Ai... Boa. Acho que é o plano. Tornado... Pensem queira, hein, meus frãos. Não, 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 não. Não. Pode ver o que é isso, não. Eu dei quando isto acontece. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Porra aí, nunca sobe. Ah, acho que isto seria bom. Vai da frente. Ah, acho que é que ele tenha pneus à prova de bola. Ok. Espero não ir para o inferno por isto. Aux. Merda. O que? Está vazia. O que? Ah, este é um palhaço. Irmão. A lua, caveiro e ossos. É um bom sinal. É insígnio do Avery. O que é isto? Odié, me conheris e no paraíso. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Foi o que Jesus disse a São Dimas na cruz, mas... Certo. E estes números aqui, o que é que tu achas deles? Pode ser um código. Ou um número de telefone. Então. São datas. Hã? Olha. 1659. Foi o ano em que o Avery nasceu? 1699. Deixa-me adivinhar. O ano em que ele morreu. Na maioria dos lados, sim, mas... Então temos... As datas de nascimento e da morte. E o paraíso. Ou seja, procuramos... A campa do Avery. Na catedral de São Dimas. Esperem lá. O Rafe não andava a escolher esse sítio a uma data de tempo. Sim. A catedral. Vêem estes símbolos? Sim. Costumam estar em túmulos escoceses antigos. Ok? Agora vejam isto. A disposição deste lugar é muito incomum. Isto é a catedral. Mas o cemitério... Fica do outro lado. O Rafe anda a concentrar-se no sítio errado. Exato. Pessoal, vamos à Escócia. Ok, ok. Esperem, esperem. Vocês têm noção que o Rafe sabe que vão ao caminho? Sim, tratamos disso quando lá chegarmos. O que aquele psicopata quer é que vocês apareçam por lá. Além do mais, tem a Neidine e um exército inteiro para o apoiar. É verdade, mas ele não tem isto. O maior tesouro pirata de todos os tempos. Está ao nosso alcance. Pensava que isto era para salvar o Sam. E é. Mas vá lá, queremos os dois, ok? Precisamos do tesouro para salvarmos o Sam. Como é que a Helena concordou com isto? Porra, rapaz. Não é assim tão simples. Depois de tudo que já passaram junto... Ela não iria entender isto. Não lhe estás a dar o devido valor. Não posso correr esse risco. Ei, Daniel, tem razão. As coisas mudaram. O Rafe está envolvido e... Eu posso tratar disto sozinho, a sério. Lindo. Bem, obrigado pelo contributo. Dos dois. Com licença. Olá. Sou eu, sim. Queres dizer alguma coisa, meu caro? Olha, eu... Eu percebo que não foi fácil. Tantos anos na prisão. E lamento aquilo que te aconteceu. Mas a culpa não é dele. Eu nunca disse que era dele. Demorou muito tempo para ele sair deste negócio. Ouviu a ponta de alguma arma? Ele escolheu isto, ok? Ele está destinado a esta vida. Acreditas mesmo nisso? Por que é que vieste, Vítor? Porque alguém tem que estar cá a tomar conta dele. Não, vejo-te dentro de umas semanas. Sim. Eu tenho. Ok. Também te amo. Tchau. Eu expliquei-lhe que o trabalho vai demorar um pouco mais do que o previsto. O que é verdade. Não é? Então, o que é que diz? Olá, o Seme ainda precisa de nós. Bem. Constou-me que... O tempo é particularmente bom na Escócia nesta altura do ano. Bem. O Rafe veio mesmo com a força toda. Estão concentrados na Catedral. Isso é bom. Porque assim vamos ter o cemitério todo só para nós. Sully. Diz. Olha, nós vamos avançar. Ok, rapaz. Boa caçada. Com certeza que não queres vir? É ou não? A não ser que arranjes um elevador, eu fico por aqui. Ok. Já nos vemos. Ei, Nate. Diz. Vê se... Ah, vê se voltas com algo valioso, ok? O ano é esse? Bem. Vamos lá prestar homenagem ao Capitão Avery. Hum. O tom do Henry Avery. O que é que tem a relação de vocês? Lugar estranho para enterrar um tesouro, não? Nem por isso. Na altura em que o Avery rumou para cá, o lugar já estava abandonado. Sim, pois é. Juntando a recompensa pela sua captura, isto seria um bom esconderijo. Bem, eu acho que vou também dar um vídeo por aqui. Se gostaram, não se esqueçam de deixar like no vídeo, subscrevam-me no canal, caso sejam novos por aqui. E vemo-nos, então, numa próxima parte de Uncharted 4. Portanto, fiquem bem pessoal e até à próxima. Tchau. 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 Tchau.